Se eu tivesse apenas o meu celular, como eu gravaria esse vídeo? Tripulantes da vida, eu sou o Giovanni Poer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faria para poder gravar esse mesmo vídeo se eu não tivesse a minha câmera, mas quisesse gravar ainda assim com qualidade. Seja para o meu canal do YouTube, seja para o Instagram, o TikTok, onde quer que você compartilhe o seu conteúdo. Como gravar com o celular com qualidade? A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que, tá vendo esse fundo desfocado, essas coisas assim? Isso não é qualidade, isso é estética. Qualidade é diferente de estética. Então o celular dificilmente vai conseguir ter esse desfoque. Depende de vários fatores, depende do celular que você está usando. E sim, o celular importa qual tipo de celular que você está usando, qual tecnologia que ele tem. Se for um celular muito antigo, provavelmente você não vai conseguir essa mesma estética. Os celulares mais novos, por exemplo, esse que eu tenho aqui é um iPhone 13 Pro. Eu não gosto muito do modo cinema do iPhone 13 Pro, porque o recorte, esse desfoque, ele não é tão natural. Então eu sempre gravo na câmera nativa, o que eu sempre fiz também com outros celulares. Então depende do celular que você está usando, você vai conseguir ter algumas coisas estéticas mais bonitinhas. Mas a questão de qualidade tem a ver com a resolução, tem a ver com a luz, tem a ver com o som, o áudio, que também é importante. Então eu vou mostrar como eu penso para poder construir um vídeo como esse. Como é o meu processo? O que eu tenho que pensar antes? O conteúdo é o mais importante. Então independente se você está filmando com o celular ou com uma câmera, o seu conteúdo tem que ser bom. Então se você filma com uma câmera de cinema, uma equipe grande para poder fazer áudio, fazer direção de arte, direção de fotografia, e o conteúdo é ruim, não adianta nada. Então capricha na mensagem. O vídeo, ele é só uma forma, ele é só um meio, um veículo para poder levar essa mensagem para as pessoas. E por que a gente tem que ter um vídeo de qualidade? Porque a mensagem, ela precisa chegar para as pessoas. Então as pessoas precisam conseguir te assistir, ter uma imagem boa e um áudio de qualidade. Então dentro de imagem a gente tem várias coisas. Resolução. Primeira coisa que eu olho, a resolução que eu vou filmar, se eu vou filmar em 1080 ou se eu vou filmar em 4K. Os celulares de hoje em dia, a maioria já filmam em 4K. Se o seu não filma, faz em 1080. É uma resolução aceitável ainda para o YouTube. Segunda coisa, luz. Não precisa ter necessariamente softbox, aquele monte de luz te iluminando. Se você conseguir gravar usando a luz natural, perfeito. Grava próximo a uma janela, alguma coisa do tipo. Eu, por exemplo, escolhi gravar aqui fora. Porque a luz aqui está mais homogênea. E no horário que eu estou gravando também, essa luz ela está mais homogênea. Eu não tenho tanto contraste de sol. Tipo, sol batendo na minha cara. Porque o celular, ele vai ficar tentando compensar as luzes. Isso aí é uma coisa que na hora que eu estiver setando aqui, vocês vão ver. Eu travo a exposição para não ficar mudando. Isso aí fica bem amador. Você muda a exposição a cada lado. Se eu faço um movimento, a câmera tenta compensar a câmera do celular. Então, travar a exposição. Terceira coisa, composição. Então, isso aqui, está vendo isso aqui? Eu tento equilibrar. Tanto é que se eu sair aqui, eu deixei um espaço no meio aqui. Só para eu poder entrar e estar aqui. E ter esse fechamento aqui. Então, composição é uma coisa que eu penso também. Então, é necessário que entenda um pouquinho de fotografia. Entender um pouquinho da regra dos textos. Por último, áudio. Está vendo que eu estou aqui gravando com o lapela? Então, áudio é uma coisa muito importante. O seu vídeo, ele pode estar com a imagem filmada em HD. Que é menor do que Full HD. Menor do que 4K. Que é uma imagem que ela tem menos qualidade. Mas se o áudio estiver bom, a pessoa consegue entender o que você está falando. Então, se a mensagem é muito importante. Por mais que a pessoa não esteja conseguindo te ver bem. Ela consegue te entender. Então, se a sua mensagem é muito importante. Preocupe-se muito com o áudio. Então, vamos na prática. Como que eu faria esse mesmo vídeo? Como eu montaria essa mesma imagem minha? Se eu estivesse usando o meu celular? Só para vocês terem uma ideia. Eu estava sentado no banquinho. E o tripé, ele estava mais ou menos nesse ponto aqui. Então, eu vou colocar o tripé com o meu celular lá. E sentar no banquinho e fazer a mesma coisa. O tripé que eu estou usando aqui, ele é bem menor. Ele é bem mais baixinho. Então, provavelmente, eu vou ficar mais alto nessa cadeira. O meu celular está aqui. Vou colocar ele nesse tripé aqui. Beleza. Estou aqui com o meu celular no modo vídeo. Aqui no cantinho modo vídeo. E aqui eu tenho três câmeras. O iPhone tem essa abertura. Então, eu consigo fazer tudo isso aqui. Consigo gravar mais fechadinho. Então, eu consigo ter o enquadramento que eu tinha no outro. Lembra que eu estava nesse meio aqui. Sentado no banquinho. Nesse meio. Com essas casinhas dos lados. Então, eu consigo manter quase que o mesmo enquadramento. Então, é assim que eu penso. A luz está homogênea. Está ok para eu poder gravar. O fundo. Que é a minha composição. Já está pronta ali. A resolução. 4K. Eu posso mudar para HD. Posso mudar para 4K. 60 frames por segundo. 24. Eu sempre gravo em 24. Porque eu não tenho tanto movimento. Está vendo essas linhas aqui? Isso são as linhas da regra dos terços. Então, eu vou ficar bem no meio dessas linhas. Consegue ver aqui que tem uma linha saindo daqui. E indo para cima. Uma linha saindo daqui. E indo para cima. Então, eu vou ficar bem no meio aqui. Dessa composição. E aí, eu estou fazendo um fechamento aqui. Que é onde nessa parte aqui. Tem uma casinha. Nessa outra parte aqui tem outra. E eu fico no meio aqui. Completando isso. Agora vem a parte de travar a exposição. Eu travo a exposição juntamente com o foco. Quando eu travo a exposição aqui. Automaticamente o meu foco. Ele também trava. Então, eu travei na cadeira. Porque é onde eu vou sentar. Ou seja. O que a gente pensou aqui? Luz. Eu posso. Quando eu travo a exposição. Eu posso subir a luz aqui. E ela vai manter. Quando eu chegar lá. Ela não vai mudar. Posso diminuir também. Porque eu estourei aqui a imagem minha. Então, eu posso diminuir. Para você travar a exposição. Você clica. E segura. E aí, automaticamente. Ela já está travada. Quando você segura. E aí, você pode arrastar para cima. Que ela vai mudando. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Eu consigo ter a exposição do céu. E consigo também ter a exposição minha ali. Vou sentar lá para poder gravar. Vou dar o rec aqui. E agora, vocês estão vendo aí a imagem do celular. Como eu sei se eu estou enquadrado certinho. Porque ali, eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o celular. Eu não estou vendo eu. Você pode usar um espelhinho também para poder ver. Ou você pode fazer os testes. Beleza. Vim aqui. Testei. Volto. Corto o rec aqui. E assisto. Então, eu gravaria assim. E a parte de áudio? Como a gente vai fazer? Vou usar esse microfone aqui. Eu não sei falar o nome da marca dele. Porque está em chinês ou japonês. Eu não sei. Mas, é esse microfone aqui. Esse aqui fica em mim. E esse aqui vai no iPhone. Microfone sem fio é perfeito para poder gravar. Por exemplo. Eu estou... A minha câmera. O meu celular, ele está lá. E se eu quisesse gravar um pouquinho mais distante. Eu conseguiria ter um áudio limpo ainda. E conseguir me locomover. Então, te dá mais liberdade. Do que se eu gravar com um fio plugado em você. Então, eu vou usar esse microfone aqui. Que é o que eu mostrei ali na caixinha. Eu vou deixar o link dele na descrição. Eu gostei muito do áudio. Vou te mostrar aqui como ficaria com e sem o áudio. Nesse momento, eu estou sem o microfone. O microfone está aqui na minha mão. Eu não pluguei. Então, o áudio que vocês estão escutando aí é do celular. O áudio, ele é muito importante. Então, eu recomendo que tenha um microfone. De preferência, sem fio. Para poder ter essa liberdade. Agora, eu vou voltar para a imagem da câmera. Porque eu estou perdendo luz aqui. E uma das principais coisas que a gente tem que pensar é na luz. Então, se eu não tivesse a minha câmera. Eu filmaria tudo com o celular. E provavelmente, editaria no celular também. A parte de edição. Existem vários aplicativos hoje em dia. Que você consegue editar no celular. Então, eu não vou citar nenhum aplicativo específico que eu uso. Até porque eu prefiro editar no computador. Mas, se você pretende criar conteúdo com o celular. Existem vários aplicativos que você consegue fazer a edição no celular. Em relação à imagem. Por mais que a gente não consiga ter a mesma estética de uma câmera. A gente consegue chegar no enquadramento próximo. Uma composição legal. Se você consegue pegar uma luz legal. Natural. Gravar em um lugar bonitinho. Um lugar silencioso. Porque aqui tem um cachorro que resolveu começar a latir no meio do meu vídeo. Então, ter um lugar silencioso também para poder gravar. É muito importante para o áudio ficar limpo. Porque esse cachorro já está tirando a minha atenção. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Que a questão de filmar com o celular tenha ficado um pouco mais clara para você. E que esse vídeo possa te motivar a produzir com o seu celular. Porque eu sei que eu que tenho câmera. Eu prefiro gravar com a câmera. Então, às vezes a gente tem um celular e fica pensando. Seria melhor se gravasse com câmera. Seria melhor se... Seria. Sim, seria. Existem vários cenários. Eu seria melhor se eu estivesse gravando aqui com uma luz maravilhosa. Mas o importante é você levar o seu conteúdo. Então, preocupa mais com a mensagem. O celular é só um meio de levar essa mensagem. Então, ter esses cuidados para poder fazer com que a mensagem chegue. Cuidar da imagem e do áudio. Você já está fazendo a sua parte. Assim como eu estou aqui fazendo a minha. E por falar em fazer parte. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Se gostou do vídeo. Se esse vídeo te ajudou. Deixa o seu like. Comenta o que você sentiu falta de informação. Qual que é a sua dificuldade de produzir hoje usando um celular. E dependendo da dúvida, eu faço até um vídeo para poder exemplificar. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e... Fui! Vou compartilhar com vocês o medo que eu tenho. Que é de terminar o vídeo e olhar e ter dado um REC invertido. Não ter apertado o botão de REC.